E aí pessoal movimentação lá na pista do aeroporto e vamos ver se a gente consegue captar aí mais algum movimento diferente aí e às vezes os aviões eles vão de um hangar para outro né e acaba tendo toda essa movimentação aí e hoje uma tarde de sábado olha só não é tão pequeno assim não achei que fosse um pouco menor a movimentação aí nesse sábado a tarde a gente vai ver se a gente consegue captar aí alguma coisa de pose de bolagem coisa assim mas enquanto isso nós vamos ficar aqui na movimentação né surgindo alguma coisa e alguma novidade a gente envia para vocês certo pessoal e quanto isso que a gente encerra com essas imagens qualquer novidade a gente volta aí com vídeo novo valeu E aí E aí E aí